A nossa bandeira jamais será vermelha, a nossa bandeira jamais será vermelha. Vai lá, au, 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 oi a Dilma no canhão, vai lá. Au, 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 bota a Dilma no canhão. Au, 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 bota a Dilma no canhão. Oh, 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 bota Dilma no canhão 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 Intervenção militar já! Intervenção 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 já, intervenção já, intervenção já, intervenção já.